Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês aí a fazer pagamento, fazer transferência via Pix ou pagar com Pix ali do aplicativo do banco Infinity Pay que diferente dos outros bancos, a opção de Pix não fica tão exposta como os outros que já tem ali Pix e ontem galera acabei passando vergonha na fila do mercado aí porque eu não sabia aonde ficava a opção de fazer um Pix, um pagamento Pix pelo Infinity Pay, mas eu aprendi e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês que também devem estar aí tendo essa complicação Galera, olha como fica exposta a opção Pix aqui no Banco Itaú, olha como fica também muito visível aqui no PagSeguro e assim como os outros bancos porém, aqui no Infinity Pay é um pouco diferente, você vem aqui em configurações, tem aqui meu Pix, mas só vai aparecer ali a opção do seu código QR e o que você precisa é fazer um pagamento, inserir a chave ali e fica bem escondida, não está por aqui olha galera, você vai clicar aqui em cima no código QR aqui no oficial, está vendo? No seu nome de perfil aqui em cima vamos clicar aqui, vamos botar aqui usar desta vez e galera, aqui embaixo tem o seguinte, digitar chave e aqui se você não for fazer uma leitura, você vai digitar a chave que pode ser um CPF, um CNPJ, um número de telefone, um Pix Copia e Cola ou até mesmo uma chave aleatória, então ela fica bem escondida aqui em cima, não adianta você clicar aqui que ele não vai então tem que clicar aqui no código QR e depois clicar embaixo em digitar a chave que vai aparecer a opção aqui, você vai digitar o Pix e fazer o pagamento para a pessoa galera, gostou do vídeo? Deixa aquele like então, vamos lá, gostou do vídeo, deixa aquele like tchau 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 tchau